Será que eu preciso ficar com a guia do YouTube aberta para fazer a transmissão? Tipo, será que só o OBS já resolve isso? Será que eu preciso ficar com a guia do YouTube aberta para fazer a transmissão? Tipo, será que só o OBS já resolve isso? Peraí, mas o Alive reiniciou. Acabou. Calma aí, vou botar aí. Vou experimentar. Voltei. Não sei se minha voz está boa. Será que eu preciso ficar com a guia do YouTube aberta para fazer a transmissão? Bom, ficou um loop do cacete ali porque... Não sei se minha voz está boa. Será que eu preciso ficar com a guia do YouTube aberta? Eu não preciso ficar com a guia do YouTube aberta para fazer a transmissão. Ainda bem. É, eu posso fechar o... Só o Google já. Não, o Chrome todo eu posso fechar ele que ela continua a transmissão. Só ficar com a OBS aberta. Você está na minha live ainda? Só não. Eu não esqueço. Se você estiver com a live ainda... Só me... Só me... Vê se ainda estou transmitindo então. ... ... ... ... Sabe qual é o complicado disso, Augustavo? Que aí eu esqueço que eu tô gravando e começo a coçar o saco. Que eu não tô acostumado, né? Nossa, o pesqueiro. Ih, rapaz, tinha caído aqui, hein? Eu acho. Tá me vendo? Tá me vendo? Uhum. Acho que tinha caído aqui, hein? Outra... É, Brunão, dá uma olhada aí na minha live aí. Ué, moça, você não tá fazendo live? Tô, esse segundo link aí que eu mandei. Ah, peraí. Esse último link aí. É, a transmissão tá ao vivo aqui, hein? Tem uns 5 minutos. Não tô vendo. Agora? Foi agora? 316? É, só clica aí, ó. É, 316. Esse aí. Você não tá aparecendo, não? Rapaz, olha a cara de mafioso, rapaz. Pô, tá limpinho, cara. Tá ouvindo? Tá limpinho. Telefone é outra parada, né, cara? Parece até webcam. Calma, calma. É o telefone ou webcam? Esse aqui é o telefone. É o telefone. Eu lejei o webcam, esse dator. Oi? Pô, eu lejei o webcam, tô. Eu vi a câmera, falei assim, peraí, até que o webcam é boa. Que nada, o webcam tá encostado aqui. Pô, eu falei, caralho, o webcam é isso? Eu tô usando... Webcam? Pô, mano. Tô usando o frontal do celular. Ó o bigode safado dele. Gostou? Hein, o que eu tava falando pra Gustava, eu vou esquecer essa porra, eu vou... Vou coçar o saco, vou levantar a pelada, vou... Comer melho... Cara, na moral, eu nunca me interessei muito por webcam por causa disso. Pra mim... E já é complicado você usar o... O fone. Não, tipo, além disso, você gravar a tela... Ah, é, é verdade. Quando vai ver lá, o deck quer leitinho, o deck quer na moita. Vê se tá aparecendo no jogo pra mim, Bruno. Se tá aparecendo no jogo? É, na live. Tá. Pô, ficou... Tá certinho, cara. Na moral. O Rainbow Sisk? É. Rainbow Sisk. E aí meu rosto fica no... No cantinho, né? Tá, no cão superior direito. Não sei se é o melhor lugar pra colocar essa porra. Vê onde te atrapalha menos. Não, pra mim não aparece. Ah, tá. Pai, então foda-se. Tá bom. Da hora, da hora. Tá bom pra começar a falar mal dos outros. Ei, aquela parada lá. Não, ele larga essa porra. Olha que bonitinho, agarradinho atrás. Juliana... De compromisso! Deve ser pesado. Caralho. O que que eu vou fazer aqui? Não sei o que que eu escolho aqui. Tô na merda. Ai, meu Deus. Vim com o Lion. Nem sei jogar com essa porra. Aqui, Juliana. Ai, que bonitinho. Rapaz, vai ficar guardando essa live aí, rapaz. Que nada, acabando aqui eu excluo essa porra. Acho melhor gravar, né, cara? E depois postar... Ao vivo é muito comprometedor, né? É, bem arriscado. Medindo muitas palavras aí. Pro, foi, Froy. Oi. Fala pra mim. Agora minha câmera não esconde aí. Caralho, eu tenho que olhar... Aaaah. Porra, agora eu tô assistindo todas as lives ao mesmo tempo. É. Os capopi gordão deles, Zeck lá... Ué, não dá pra botar geral na mesma live, não, né? Não, é... No YouTube? É, não dá porque senão não tem tela suficiente. Não sei, sinceramente. Essa câmera frontal tá suja não, Gustavo? Parece que tá embaçado. Tua internet é quantos megas, Gustavo? Precisamos encontrar a bomba. Caralho, velho. Chegar a mensagem ali, f***. E aí, galerinha, tamo aqui. Vamo jogar aqui, LOL. Cara... Eu tô... Eu tô streamando. Tô jogando no Rainbow Sixers e a conexão tá boa. Antigamente eu jogava e tipo... Nossa, cara, era um lag ridículo da internet, cara. Ah... Pô, cara, eu tava pensando aqui... Porra... Ser YouTuber deve ser muito difícil, cara. Chato e difícil. Porque tipo, você tem que ficar cuidando do que você vai falar toda hora. Tem que tomar cuidado pra sua tia não passar pelada atrás. É, cara. Você tem que ficar trancado e reservar aquele horário... Avisar pra todo mundo, tá ligado? Aí... Minha vó gritando lá embaixo, mano. Eu já tentei fazer essas porra, né? F***. Nem microfone tinha direito. Eu gravava aqui. E esse telefone... Ô, Gustavo, esse telefone que tá... Coisa não é o teu? F***. É. Porra, no PC tá uma merda. No celular aqui tá uma lindeza. É. Na transmissão tá... Você vê que a transmissão no Discord, né? É diferente. O Zé que tá fazendo pelo YouTube. É. Como é que é o negócio? Tirou de galo. Ah, mano. Vou ter que pegar meu telefone ali na gaveta também e fui... Jogar minha cara feia aqui. É. Aí depois eu vou achar o BF. Entra, não entra. Põe, meu espada é vencer. Deixa eu vencer nessa página. Não é. Ele põe ou? Era. Vou começar a gravar. Sabe o que eu vou começar a gravar? Crepe pasta. F***. P***. Stalker Online. Shadow Arena. Left 4 Dead, Left 4 Dead. Muito link de Left 4 Dead pra mapa quando a gente baixava. Meu favorito tem um livro, praticamente. Tanto link, meu Deus do céu. Pô. Um leftzinho, não caia mal também não, né? Pô, cara. Acho que ninguém tem mais essa porra. Não, eu tenho. Eu tenho. Tá aqui. ai caveira deve ser bom com as 4 cabeças todo mundo fechando eu não sei nem pra quem que eu vou avisar eu já vi uma caveira caveira gente aqui quem for do meu time presentei vocês olha os bagulho tutorial como jogar BF3 online porra cara eu salvei o 3 e não salvei o do 2 cara eu fui jogar BF3 com vocês puta que bagunça que jogo bagunçado eu não tava entendendo porra nenhuma um monte de gente correndo tiro pra caralho o jogo é bonito e tipo o som é bem real e tal só que porra é uma bagunça do caralho não dá pra entender porra nenhuma a velocidade é um negócio muito corrido a gente tava no ritmo do 2 ali do bad company 2 é uma parada mais light mais família mais limpinho mas do nada porra corre pra casa tem tiranhas tem tiranhas tem tiranhas tem tiranhas tem tiranhas tem tiranhas eu morri nem vi o tibre cara o que você tá fazendo o que é gostado sei lá cara você desistiu de arrumar o load do GTA desisti porra nenhuma porra cara tem algum botão agarrado pelo tempo que você tá aí você já tava jogando cara tem um botão já tá aberto o GTA aberto só que tem algum botão agarrado aqui que eu não consigo como assim um botão agarrado ai o conto tava apertado eu apertava porra cara porra meus parabéns dá uns tapas atrás da da do teclado pra desagarrar o tempo limite foi atingido qualquer botão que eu apertava aqui pra mim tá uma maravilha parece que o computador novo porque eu comprei a memoria e o teclado junto então fez uma diferença considerável faz o seguinte bruno manda por sedex já é tem 3 tipos de teclado aqui não tô falando da memoria a memoria eu não tenho mais só tenho essa então ai subiu tá vendo caralho é foda a mais barata lá no shopee agora tá 210 e larga essa porra o negócio é comprar ou usar no marketplace memoria DDR2 disfarçado DDR4 com dissipador de DDR5 caralho que coisa esquisita né antigamente era 47 pentes de memoria no computador pra formar 1 GB 1 GB você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas e já estão lançando e já estão lançando memoria com capacidade de 128 GB caralho o drone achou uma bomba eu não vi não não deu não né e eu não vi nem 16 ainda ah tá maluco mal bobeira tipo assim é bom deixar o computador com folga mas até agora o máximo que usou se bem que eu não tenho muito jogo acho que usou uns 10 ou 12 não sei assim cara é porque a gente não roda 4k o caralho 20k mas acredito eu que tipo igual antigamente a galera pensava ah porra pra que 500 GB de HD não precisa disso a verdade é que as coisas vão se modernizando e o que você pensa hoje que é muito daqui a pouco não vai ser muito bom não mas assim eu acho que tipo é 4 ou 6 GB de vídeo de de placa de vídeo mais 16 de RAM pra jogar em 1080 é o suficiente sim não se você quiser limpar no futuro pra 4k aí vai ser pouco mas vai o que depende então é porque a parada é sempre inovando né cara tudo vai vai melhorando que merda pô a live está muito boa Jack está limpinho o FPS está legal? aqui está show de boa mas eu não vou fazer transmissão direta não muito arriscado essa porra Isabela chegar daqui a pouco ali cuspindo cuspindo um ódio pra cima de mim tem que buscar ela vou deixar ela já não gravei a situação é eu que estou transmitindo haha mas eu estou com aquele programa de gravar a tela tá ligado aberto não vou buscar não vou deixar ela vir andando gravei bom caralho 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 só tem eu procurando a porra do jogo um viado está jogando não eu estou procurando também tá 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 eu estou vendo a sua tela cara não adianta mentir o cara está transmitindo o jogo e a cara a gente está falando que está procurando o game calma Bruno calma que não é assim também pode pô vamos passar esses vagabundos ih opa tem uma mira ali pô não vai sair esse é um agente das forças inimigas ai caralho bf2 grátis não baixar Bruno quero jogar bf2 Bruno vamos 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 me 16 no final bad company bad company oh oh gah where did go wrong opa oh não o não é esse ninguém está me ajudando i o E aí, rapaz, eu tô ajudando com uma coisa bem melhor aqui, porque se eu achar, eu tô pegando e todo mundo joga. Eu tô vendo só que ela também gostou. Você tá fazendo live. O que eu ia fazer? É, eu tô no mundo. It took me a six in the fire. One second to lose, son. Que? Não entendi. O que que eu pesquiso aí? Online grátis. Legal que o nome da live é... BF2 e tal. Eu tô jogando Rainbow Six. Que sozinho ainda. BF2. Live, vamo baixar BF. Online pirata 2015. Ó, Bruno, achei um link aqui, que pode ser, hein. Pode ser. Ih, não é não, Bruno. Continua procurando. Aham. É o Termite. Se fuzinho, rapaz, ele tá achando que eu não tô vendo. Tá usando o teu monitor. Tô com três computadores ligados aqui procurando. Botei na pesquisa automática aqui. Aham. E você tá digitando o resto com o pé, né. Porque essa mão tá normal e eu não sei que ela diga tudo bem. Ele tá acessando o banco de dados aqui. É uma tecnologia nova. Você não vai entender, Bruno. É. Verdade. Ih, tô de tachurra aqui agora, hein. Oh, cara. Português baixar e instalar. Novo canal de tradução. Jogo. Vamos lá. Os inimigos localizaram na bomba. Cabejar a defesa de acordo. Tá aqui. Ih, rapaz. Escutaram lá. O que? 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 Quem me ajudou a deixar o link? Não foi no Gabriel não, Gabiru? É um negócio do OVNI, né? Do OVNI? O que apareceu aí? Sei lá, mano. Oh, Deus! Já tem vagabundo, hein, cara? Onde está a dor? Ah! Multiplayer! Ih, rapaz. Já tem vagabundo dos meus lados, hein. Ainda por ali, ó. Alvo localizado. Primeiro andar. Porra, não só lá tocou. Será que desconectou o meu vídeo? Deixa eu ver. Não. Vou ver no gabiro, hein. Vai virou só que é o mesmo jogo de... De... Enferrou, caralho. Killing Floor, Call of Duty, Sniper. Ah, a Isabela também está mandando um milhão de mensagens. Que horas são, bro? Que horas são, bro? Ah, que susto, cara. Achei que já era cinco horas. Pô, caralho. É porque a Isabela está mandando mensagens perguntando se eu vou buscar ela. Claro que eu vou. Cinco horas. Aham. Vai. Deixa eu terminar essa partida aqui e vou encerrar a live pra poder responder ela, senão eu não vou jantar hoje. Agora eu só vou fazer a live em espanhol. Olá, amigos! Como estão? Olá! Muito bem. A cabecinha está esticada. Mi nome é El Polaco. Mi nome é o pendejo. Pendejo duro. Hijo de puta. Caralho. Cara, está difícil. BRF2. Tem que ter mil horas de live pra poder destravar a monetização, né? É. Mil horas, cara. Mas não é mil horas... Não é mil horas feitas, não. É mil horas assistidas pelos outros. O quê? É, ué. Não, aí não dá, né? Dá, porra. Mil horas produzidas? Caralho, porra de... Tem que ser assistido. Sério, cara? Uhum. Pô, Bruno, tem como você assistir umas mil horas dos meus negócios aí, não? Não, eu vou usar vocês pra fazer isso pra mim. Só falta isso pra monetizar meu canal. Ah, só isso, né? Tipo, o principal. Eu deixo aberto, vocês deixam aberto aí. Foda-se. Foda-se. Aí... Ahem. Cara, ninguém reforçou porra nenhuma aqui. Online é grátis. Mas dessa vez todo mundo resolviu me mandar mensagem. Meu pai... Meu pai me mandou mensagem. Todo mundo me mandou mensagem agora. Rapaz, você tem pai? É, você deve estar assistindo minha live. Será que eles estão assistindo minha live? Será que minha mãe me ama, cara? Tô, tipo... Tô, vai funcionando. Tão funcionando. Seu pai mora na Argentina, Zeca? Moro. Ih, tem a música? Você deve estar assistindo. Que rola de puta. Na Pelota. Na Pelota. Ih caralho achei, não mentira que eu achei, é isso mesmo, é isso mesmo, achei. Ah, é qual o link? Caraca, deixa eu só ter certeza. Porque eu achei um aqui também, aí eu quero saber se é o mesmo. Vai pra casa do caralho, é. É o com a página preta? É. É. Aí, tá vendo? Oh, God, where did I go wrong? Achei galerite. Bom, deixa eu ver aqui, achei isso mesmo. Que galerinha do Youtube. Não, cadê o outro maneiro? Eu gostei. Gente, eu não vou pro outro lado depois. Bruno, você se inscreveu no meu canal? Deixa eu ver. Esse canal é novo? Não, pô. Vai garantir. Esse no canal dele é o Juan Polovar. Aquele que tem o... 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 Soda Gang é esse? Esse canal não é não não. Esse canal deve ter uns 15 ou 20. Esse canal é o Jogar. Esse canal é o Jogar. Se você for, eu acho que eu não vou desistir. O Jogar! Achei! É esse mesmo! O Jogar! O LJogar! O LJogar! Ainda bem que eu não desisti, né? O Jogar que eu matia, rapá. Mori! Na manhã agora Eu vou deixar Basta não ficar pequenininho Só 5GB Flutinhos Vestão 15 segundos Oh Deus Quando eu vou Eu vou Eu vou Ah, tem com nada 7GB Pega Gustavo, então você vai estar mais atrás dela Aqui amanhã, eu vou baixar daqui a pouco Where did I go A gente vai botar o DLL que ele tá com dentro Victory or death Pô, mas tem 4 Esse bagulho ele tá dando muito trabalho Gustavo Mó decadência Mó decadência Eu vou abrir meu GTA Online aqui também Eu vou abrir meu GTA Online aqui também E aí E aí